Médigore na Iugoslávia, eu tinha 15 anos, 15 anos, eu tinha 15 anos quando começaram as aparições de Nossa Senhora e Médigore Até agora não parou, até agora não parou, nunca vi uma, 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 aparição tão longa Eu estou com 55 anos, já já morro e as aparições de Nossa Senhora e Médigore não acabam nunca Mas vamos entender a história, primeira coisa, ninguém está obrigado a acreditar em aparições nenhuma Nem aquelas que a igreja aprovou, como Fátima, como Lourdes, claro, isso nem tem bom senso Mas não é dogma de fé, se eu não acreditar em Fátima, eu me salvo do mesmo jeito Ora, se eu não acreditar em Fátima, eu me salvo do mesmo jeito, quanto mais em Médigore Entende? Então não tem problema nenhum da gente questionar, da gente teologizar Por quê? São vários critérios que a igreja usa para ver se esta ou aquela aparição é verdadeira ou não Entre elas, importante, o vidente, a vida do vidente, a vida deve ser uma vida reta A linguagem do vidente deve ser uma linguagem nobre e digna O vidente deve ser discípulo, está vendo a mãe de Deus Então ele tem o privilégio de ver a mãe de Deus Então você tem o privilégio de ver a mãe de Deus É claro, é claríssimo que ele não pode ser como qualquer um Então tem que dar exemplo de moral, de decência, de tudo isso, é óbvio Ele não pode se equivocar em doutrina, de forma nenhuma Ele pode se equivocar em doutrina Por que não pode se equivocar em doutrina? Porque está sendo catequizado pela mãe de Deus É algo forte, não é qualquer pessoa É a mãe de Deus E baseado nisso, outra coisa muito importante das aparições é a mensagem A mensagem não pode ter equívocos Se tem equívocos, não é a mãe de Deus Nossa Senhora não pode errar em teologia Nossa Senhora não pode errar em história Se olharmos as aparições de Fátima, tudo que Nossa Senhora falou aconteceu Ela disse mesmo, aos dois eu virei buscar-nos em breve Em breve, no nosso breve tempo Um ano morreu Francisco, outro ano morreu Jacinta E tu ficarás por mais tempo, disse para Lúcia Lúcia veio morrer agora há pouco, né? Então tudo que Nossa Senhora de Fátima falou Então tudo foi acontecendo, né? Tudo foi acontecendo Bem, então tudo começa o seguinte A questão histórica Nós temos um grande problema entre o Bispo de Mostar, Dariocese Que está incluído a vilazinha, a cidadezinha de Medigore Então um grupo de franciscanos afirmam obedecer a Virgem Maria Mas ao mesmo tempo desobedecem mesmo o Bispo local Esses problemas começam desde antes, em 1881, pelo Papa Leão XIII Quando estabeleceu a hierarquia dos padres diocesanos E consequentemente várias paróquias franciscanas foram transferidas para o clero diocesano Que é muito normal Por exemplo, eles foram numa paróquia que era salesiana Então o Bispo retirou os salesianos e colocou os padres diocesanos Não há problema nenhum nisso Mas quando o Bispo começou a arrumar a sua diocese e a mexer nos franciscanos Começou uma briga entre o Bispo e os franciscanos E uma briga muito feia E é interessante que nas mensagens de Medigore Nossa Senhora ficou do lado dos franciscanos Nossa Senhora ficou contra o Bispo Que coisa ilusitada Jamais a Virgem Maria vai ficar contra a autoridade estabelecida Jamais a Virgem Maria vai ficar contra a autoridade da igreja Então em setembro de 1980 O Bispo da época, Peter Kule, ele ficou emérito Então no lugar dele sucedeu Dom Pavão Zanik Os nomes são em polonês, que eu não entendo Mas eu vou tentar pronunciar os nomes da melhor forma possível Então era Dom Pavão Zanik que substituiu Dom Peter Assumiu seu lugar como líder espiritual na diocese Então naquela paróquia, na nova paróquia da catedral Era formada pelas disposições da Santa Sé De acordo com os franciscanos No entanto, os frades de Mostar não aceitariam a divisão de sua paróquia Não quiseram que a sua paróquia fosse dividida Dois frades só puseram o mesmo Ivan Prusina e Invikevegó Se recusaram a sair Se recusaram a obedecer a autoridade Havia sinais de raiva, de confusão E claro que muitos ciéis que foram formados pelos franciscanos Ficavam do lado dos frades É nesse aspecto incomum que acontecem as aparições As suportes aparições de Medigore E Nossa Senhora toma partido de fato do lado dos padres rebeldes Como Vica, a que vê Nossa Senhora Escreve em seu diário Então está no diário de Vica em 19 de dezembro de 1981 A suposta Virgem Maria Disse para que o frade permanecesse em Mostar E não saísse de lá Então Nossa Senhora vai dizer ao frade franciscano Não saia, fica aí mesmo Está no diário de Vica Em 3 de janeiro de 1982 Eu tinha 17 anos Vica escreve novamente em seu diário Isso aqui O bispo não contribui com a ordem E portanto é culpado Ele nem sempre será bispo Manifestarei minha justiça no reino Isso é Nossa Senhora chateada com o bispo Que teria falado para Vica E Vica escreveu no seu diário Então a gente vê claramente que Nossa Senhora não está satisfeita com o bispo E na briga entre o franciscano e a diocese Nossa Senhora vai ficar do lado Nossa Senhora vai ficar do lado dos franciscanos É impensável É impensável que a Mãe de Deus apoie desidentes E que encoraje revolta e desolinhão contra a autoridade local que é o bispo Certo ou não é o bispo Se o bispo me pede a paróquia eu tenho que entregar Eu posso até resistir Mas a última palavra é sempre o bispo Então a gente vê aí desde o início que é algo bem estranho Com o resultado dessa obstinação que eles não queriam entregar Então eles sofreram a suspensão O bispo deu suspensão do ministério sacerdotal Foram dispensados de seus votos e expulsos da ordem franciscana pelo superior-geral Então toda a confusão estava estabelecida É nesse cenário que vai aparecer Entre aspas Nossa Senhora Então um padre franciscano muito importante Chamado Tomislav Vlasic Ele vai se tornar o diretor espiritual dos videntes Esse padre Tomislav Vlasic Em maio de 1981 Ele participou de uma reunião de líderes da renovação carismática em Roma E lá ele se encontrou com uma bride Eu conheci pessoalmente a irmã Bridge Ela era carismática e tem visões E também com aquele padre Emiliano Tardif Que é o dom dos milagres Eu também conheci o Emiliano Tardif Então todos a irmã Bridge como o padre Emiliano Tardif Profetizaram sobre Tomislav Vlasic Dizendo que tinha visto ele sentado no meio de uma multidão E uma corrente de água viva escorreu do seu assento Coisas assim E Emiliano Tardif profetizou que ele não devia temer Nosso Senhor dizendo a ele Enviarei a você a minha mãe Então essas coisas todas, essas visões todas Que o padre Tomislav Vlasic teria recebido Nesse encontro de renovação carismática em Roma Então pouco depois, em 24 de junho Houve relatos de que a mãe de Deus teria aparecido em Medjugorje Ou seja, a profecia teria se cumprido A cerca de uma semana depois o padre Tomislav Vlasic esteve presente na primeira aparição E mencionou ao padre que as aparições se moveriam da colina rochosa para a igreja E o que aconteceu? Então Nossa Senhora em vez de aparecer na colina rochosa Essa pessoa, essa imagem Ela vai agora se estabelecer na igreja Agora como começou de fato? A primeira suposta aparição ocorreu no dia 24 de junho de 81 Eu tinha 16 anos A aparição foi silenciosa, não falou nada E vista por Ivanka Ivankovic e Mirjana Dragicevic Ivanka conta que ela e Mirjana estavam passeando E quando retornaram à vida, viram na colina a silhueta brilhante de uma virgem Então Ivanka chamou Mirjana para olhar para a visão Mas Mirjana não acreditou e não quis olhar As duas meninas foram embora e contaram aos amigos o que tinha visto Eles deixaram uma mensagem para Vick Ivankovic Pedindo para se encontrar na casa de Iakov Colo Que era o menorzinho da época, tinha uns 10 anos Quando Vicka soube que seus amigos a procuravam Ela foi à casa de Iakov, Iakov Colo No caminho encontrou, isso é importante No caminho encontrou com Ivan Ivankovic São dois Ivans Tem esse Ivan Ivankovic e Ivan Dragicevic Tudo termina em Vick Então esse Ivan Ivankovic e também Ivan Dragicevic E Milka Pavlovic Que a acompanharam Enquanto os seis amigos estavam caminhando para o local da aparição Ivan que gritou que estava vendo a virgem E aí descreveu vestida com uma tônica Longos cabelos pretos Coroa na cabeça e o menino Jesus também Também nos braços Também nos braços Tá Eles voltaram para casa e contaram a outras pessoas No dia seguinte Veja bem, no dia seguinte Os videntes retornaram à colina Foram de novo lá Acompanhados por dois adultos Agora, o interessante é que Ivan Ivankovic Não voltou mais Ivan Ivankovic não quis ir Ele viu Nossa Senhora Mas ele achou que era quase criança Ele era criança e se incomodou E não quis mais Não só ele, mas outra A Milka Pavlovic Do mesmo jeito Ou seja, como é que duas crianças veem Nossa Senhora E não tem muita certeza Não liga muito Acha que não tem sentido Não voltou Eles não quiseram não Não quiseram mais não Tá Até se entende que uma criança Mas como é que Nossa Senhora Erra em escolher os videntes Primeiro que já escolheu demais Segunda história Ivan Ivankovic Né Que não voltou mais Porque pensou que toda essa situação Era coisa de criança E ele tinha E na época ele era mais adulto Tá E a outra como eu já falei Como é que era tão indiferente Como descartar As aparições De esse modo Mas até aí Até aí tudo bem Então o grupo vai ficar formado Oficialmente o grupo Ivanka Ivankovic Nascido em 21 de abril de 66 Vika Dracizevick Que nasceu em 64 Mirjana Dracizevick Que nasceu em 65 A minha idade Ou já tem 55 anos Ivan Dracizevick Porque o outro Ivan Ivanovick Não quis continuar Que também tem a minha idade Esse Ivan Dracizevick E Iacovicolo Que nasceu em 71 Era o mais novo Tá Então Há coisas assim Acontecimentos não muito ortodoxos Uma coisa bem estranha Veja A seguir Temos assim Uma lista de De ocasiões estranhas Do dia 29 de junho De 81 Os videntes pediram a virgem Sobre Perguntaram a virgem Sobre a duração Das aparições E qual foi a resposta Da virgem Quando os Os videntes Perguntaram Até quando vai as aparições Elas durarão O tempo que vocês quiserem Vocês estão cansados De me ver? Elas durarão O tempo que vocês quiserem Vocês estão cansados De me ver? É uma declaração Meio duvidosa Atribuída à Virgem Maria Atribuída à Virgem Maria Ou seja A permanência De Nossa Senhora Depende Se eles querem ou não Se estão cansados Ou não de vê-la É uma declaração Estranha Que nunca aconteceu Nas histórias De outras aparições A Mãe de Deus É Nossa Senhora Que impõe As questões Não fica dependendo Se eles querem ir Se eles não querem ir Se eles estão afim Se eles não estão afim Não podem deixar Suas aparições Aos caprichos E aos desejos Dos videntes Não podem De forma nenhuma No dia 30 de junho De 81 A Virgem disse Que poderia aparecer Por mais 3 dias Até 30 de julho De 1981 Então Nossa Senhora Entre asas Vai dizer Olha eu posso aparecer Até 3 dias Até 3 de julho De 81 Mas até hoje aparece Teria Nossa Senhora Voltado atrás Não sabia Nossa Senhora Que deveria continuar Essas aparições Até hoje Na minha quase velhice Houve mais de mil Supostas aparições Desde que ela declarou Só vou ficar aqui Durante 3 dias Só posso aparecer Durante 3 dias Que também é inusitado É inusitado No dia 2 de agosto De 81 Houve uma reunião De pessoas Cantando No campo Há várias pessoas Cantando no campo E Nossa Senhora apareceu Então ela teria dito Às crianças Que as pessoas Podiam tocar nela E começou a sessão E começou a sessão de toque As pessoas iam tocando nela E aí os ideias Tocou no joelho Tocou no braço Porque eles não viam Estranho Sem sentido Indecoroso Não é normal E o interessante É que eles disseram Que quando as pessoas Iam tocando Nossa Senhora O manto Nossa Senhora Ficando negro Ficando preto Por quê? Porque os pecados Isso é um grande absurdo Os pecados Do povo Iam ficando No manto Na pureza De Nossa Senhora E Nossa Senhora Foi embora Com a roupa toda suja Toda obscura Jamais Os nossos pecados Podem atingir A santidade De Deus Jamais 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 Aí Vica Pede à Virgem Um sinal Então a Vica Pediu A Nossa Senhora Que deixasse um sinal Para que todos Acreditassem Em suas aparições Nossa Senhora Não falou nada No dia 27 de agosto De 1981 Então ela disse Tenha um pouco De paciência Tenha um pouco De paciência Não disse Se faria Mas Dê um pouco De paciência A Virgem prometeu Então um grande sinal Que ocorreria No dia 8 de dezembro De 81 Depois do Natal Aí prorrogou Para 1º de janeiro De 1982 Em Portugal Surgiu uma heresia Que chegou no Brasil Em Portugal Surgiu uma história Que também chegou no Brasil Chamada de Sebastianismo Já ouviram falar Do Sebastianismo Um rei de Portugal Sebastião Que saiu para a luta Saiu para a batalha E sumiu Claro que ele morreu Só que não apareceu o corpo Então os portugueses Os portugueses Até hoje Acreditam Que o Dom Sebastião O mártir De Portugal Vai voltar Que ele vai voltar Vai voltar para restaurar Restabelecer O império Nas terras portuguesas Ou seja Se não foi hoje Pode ser amanhã A mesma coisa O sinal de Medigore Se não foi hoje Pode ser amanhã Porque até hoje Não apareceu Sinal nenhum Na colina Das aparições O que segue É o que aconteceu Na 22ª aparição Conforme registra Vica Em seu diário Ele escreveu um diário Em 4 de setembro De 81 Hoje esperamos a virgem Com Maria Ivanka E Jacob Estavam comigo Começamos a orar Às 18h20 A virgem apareceu Imediatamente Pedimos a ela Pelos frades E irmãos franciscanas Nossa paróquia Perguntamos Perguntamos a ela Perguntamos a ela Sobre um homem Que viu Jesus Na rua Enquanto dirigia Seu carro Ele encontrou Um homem coberto De sangue Esse homem Era Jesus Lhe deu um lenço Ensanguentado Dizendo para jogá-lo No rio Então Jesus Se encontrou com um homem Que estava dirigindo Entregou a esse homem Um lenço ensanguentado Dizendo Para jogar no rio Enquanto se preparava Para isso Ele encontrou Uma dama O homem O homem ia jogar O lenço no rio Que essa pessoa Que Jesus Mandou Mas ele se encontrou Com uma dama Que era Nossa senhora Ela pediu a ele O lenço ensanguentado O homem ofereceu Outro lenço E ela E E ela disse assim E se ele não tivesse me dado O lenço Nossa senhora Diz que não Que criou o lenço ensanguentado E se ele não tivesse me dado Teria sido O juízo final Para todos A Virgem Maria Atestou nessa aparição Que era verdade Que isso aconteceu Minha gente Era o juízo final Só porque o homem Não queria dar Um lenço ensanguentado Aí o bispo Dom Zanique Vale salientar uma coisa As aparições De Medigore Nunca tiveram A aprovação Diocesana Que é importantíssimo No processo De reconhecimento A diocese Ele mostra Os bispos diocesanos Sempre condenaram Medigore Os bispos diocesanos Sempre afirmaram Que ali Não há nada De sobrenatural Sempre Isso é Importantíssimo Porque não é Roma só Que é o bispo Se o bispo Não declara Se a sua comissão Não aceita Então tudo perdido O comitê de investigação Liderado por Dom Zanique No dia 11 de janeiro De 82 Estabeleceu Uma comissão De quatro membros Para investigar Claro Tem que investigar E no dia 10 de maio De 82 Ele enviou Dois membros Da comissão Para solicitar Os jovens Que escrevessem Em dupla cidade A promessa feita Pela virgem E a data Que ela ocorreria Então o bispo Que os meninos Escrevessem Duplamente Uma cópia Ficava com eles Outra cópia Ficava na cunha Selado e lacrado A promessa Que da senhora Feita o sinal E a data Que iria acontecer Só que O que é que acontece Nessa comissão Um dos membros Era o Frei Ivana Dugadixi Ele Foi E conversou Com o Frei Vlasic Que era próximo Dos meninos Da paróquia O Frei Vlasic Sabe da questão E vai Prevenir os meninos Aletar os videntes E instruir-os A fazer Que a vez Dissesse Que não poderia falar Os meninos Não poderia falar E proibir Escrever mensagens Só que o Ivan Dragicevic Entrou pro seminário Ele quis Ser padre Estou no seminário E ele não foi avisado Pelo padre Pelo Frei Vlasic O que acontece A comissão foi no seminário E pediu a Ivan Que narrasse Na sua escrita Quando aconteceria O sinal E qual era o sinal E ele Escreveu Selou E entregou A comissão Ele estudava No seminário De Visuco Então um dos videntes Foi pro seminário E estudar em Visuco Depois De tempos depois Ele foi expulso Do seminário Por péssimas notas Por péssimas notas Aí ele entra No outro seminário Depois Ele é expulso Do seminário Por péssimas notas Até que depois Antes de depois Ele se casa Com a ex-misse Dos Estados Unidos E tudo bem Vai viver feliz Tá Então No dia 31 de agosto De 82 O bispo Chama os videntes Na diocese E pede que eles Entreguem E escrevam E etc Os videntes Se negam Dizendo que Nossa senhora Não permitiu Só que o Ivan Andradevich Estava ali E o bispo Perguntou ao Ivan Se ele tinha recebido Alguma reprimenda De Nossa senhora Ele disse que não Porque não tinha Se encontrado Com os demais Ou seja Como é que Nossa senhora Proíbe um lado E não proibiu o Ivan E depois Quando ele apresenta Mais tarde Ao bispo Realmente O que ele fala Que seria o sinal Não aconteceu E nem também Na data Né Em 83 Então Que há Esse diário E nesse diário Que se nega Até hoje Mas até o padre René Laurentan O famoso Mariolo René Laurentan Que esteve Conversando Com os meninos Eles Ele fala Da existência Do diário E nesse diário Por que eles não quiseram O bispo foi Várias vezes Intimou Várias vezes Pedindo de fato O diário E nunca conseguiu O diário Por que? Porque no diário Nossa senhora Fala mal O bispo Nossa senhora Diz assim Diga ao bispo Que eu requeiro Sua conversão urgente Aos eventos Da paróquia de Medigore Antes que seja Tarde demais Desejo que ele Não contribua Para a desunião Entre os sacerdotes E que ele Não deve enfatizar Demais Seus aspectos negativos Peço sua conversão Para esses acontecimentos Estou lhe enviando O último aviso Ou seja Nossa senhora Manda anátemas E pressão Para o bispo Estava no diário Por que? Estava no diário De qualquer outro diário Aparece o diário Aparece os escritos São quatro diários O primeiro A quem ele se refere É de julho De 81 O segundo De 12 de outubro De 8 De 12 de outubro O terceiro De dezembro E por aí vai Ou seja Os diários Existem E nunca foram Entregues ao bispo Como o bispo Obrigou que eles fossem Para poder analisar O quarto diário É uma composição De três grandes cadernos Nos quais Vica escreve Sobre a vida Da Virgem Maria Então o bispo Diz a Nique O bispo Dom Zanique Vai Condenar Por desobediência Os padres Etc Etc Outra coisa interessante Preste bem atenção No dia 14 de janeiro De 85 Quando a hora Da aparição Se aproximava Em um número Pequeno de pessoas Nas salas de aparições Um grupo estava O fotógrafo alemão Um fotógrafo alemão O padre Pervan Luiz Belanguer Que é repórter canadense E um francês Chamado Jean-Louis Então o que acontece Isso tem Isso que eu estou narrando agora Tem no Youtube Você pode olhar Tem no Youtube O que é que acontece Eu vou falar Falar rápido Por causa do nosso horário Eles entram na sala Da aparição Só que na sala Da aparição Tem um cientista Que estão com eles E na hora Que Vica Todos entram em êxtase Porque quem entra em êxtase Não vê mais o mundo Sobrenatural Só vê Nossa Senhora É próprio De quem está em êxtase Mas eles não esperavam O que o cientista Iria fazer O que é que o cientista Fez O cientista Simplesmente Pula em cima De Vica E faz um gesto Assim nos olhos Em V Ela volta pra trás Ela se assusta Ela se assusta Mas se recompõe Se recompõe Então houve as aparições Isso está no Youtube Esse momento Ela vai com a cabeça Pra trás Evitando o acidente Dos olhos É claro Não é um teste científico Mas prova Prova rapidamente Que não sabe Essa coisa nenhuma Então quando terminou Quando terminou Esse momento Fez A Vidente Fez questão De voltar E se justificar E se justificar Para o cientista Sabe o que ela disse? Ela disse o seguinte Que foi uma coincidência Na hora Na hora que ele fez assim Nela Ela se assustou Porque Nossa Senhora Estava aparecendo Estava com um menino E nesse momento Nossa Senhora Estava Sabe O menino ia caindo Das mãos da sua senhora E quando o menino ia caindo Das mãos da sua senhora Ela foi em cima Para segurar o menino Gente Está aqui É verdade Está no Youtube E depois O padre O pai Ivan Louis Belanguer Tinha câmeras De filmagem Tudo foi filmado Como é que Nossa Senhora Primeiro que Nossa Senhora aparece Mas Jesus não é mais menino Jesus não é menino É uma projeção Nossa Senhora não sai do céu Para ir para Medigore Ela se projeta Se é verdade Claro que não é Então Ela disse Nossa Senhora Ia deixando o menino cair Eu fui pegar o menino Mas se ela for pegar o menino Ela vai para frente Ela vai Em direção Os dedos Os cientistas Ela não vai para trás Ninguém vai pegar o menino Correndo para trás Ou seja É de uma De uma questão Muito interessante Então Esse fato aconteceu Vocês podem procurar No Youtube Eu posso até postar No meu Facebook E vocês E vocês Compartilham Tá Até o padre René Lorientano Vai Vai tentar Minimizar a coisa Mas isso Aconteceu Tá Aí o Ivan O Ivan vai entregar O bispo A carta Que ele fez Os outros não fizeram Mas eles não se comunicaram E entrega ao bispo Em 7 de março De 85 O bispo envia Dois membros Da comissão Com o envelope selado Para visitar Ivan Tendo negado Anteriormente Que ele havia feito Manuscrito em papel Ivan agora Foi forçado a consentir E abrir o envelope A comissão abriu o envelope E encontrou As seguintes declarações Manuscritas A Virgem Maria Disse que deixaria Um sinal Haveria o enorme Santuário Em Medigore Em homenagem As minhas aparições E essa imagem Seria o meu santuário O sinal seria visível No mês seguinte E está assinado por ele Ou seja Nada aconteceu E o próprio padre René Laurentin Se defende Ou defende Os meninos Admitindo que Ivan agiu De forma Imprudente Outra coisa interessante Nossa senhora Nunca se apresenta Como a onipotência Suplicante Como a medianeira De todas as graças Em vez disso Ela se apresenta Como alguém Que ora com a gente Ela diz assim Rezem comigo Vou orar com você Vou orar com você Estranho Vou orar com você Ela é a medianeira De todas as graças Ela é A onipotência Suplicante Vou ajudá-la Com o que estiver Em meu alcance Que é isso Ela dizia para a vidente Eu vou te ajudar No que estiver Ao meu alcance O desejo De Nossa senhora É o desejo De Deus O próprio Deus Os anjos santos Estão submissos A Nossa senhora Como nos diz São Luís Grion De Monfort É uma virgem Incompetente É uma virgem Fraca Que não consegue Fazer nada Rezem comigo O que eu puder Eu vou fazer Por vocês E no É Outra coisa Essa Essa aparição Essa Nossa senhora Entre aspas Nunca fala De Medjugorje Nunca fala De Fátima As aparições De Medjugorje Se diz que A última aparição As últimas A última aparição Se a última aparição Cadê a conclusão De Medjugorje Cadê a conclusão De Fátima Em nenhum momento Esta Esta virgem Que aparece Ela Simplesmente Emudece Nada É falado Das aparições De Fátima Dizem que Existem dez segredos Que a virgem Deu aos jovens Na verdade Esse número É um mal entendido Não são dez segredos A virgem Supostamente Rebelou dez segredos Para cada um Dos videntes E apenas Três eram comuns A todos Isso significa Que na verdade Existem Quarenta e cinco Segredos Para cada um Quando cada vidente Receber Seu último Então ela Deixará De aparecer Ou seja E haja Aparições Outra coisa Importante Importante É justamente Isso aqui As mensagens Nossa senhora As mensagens Vamos para as mensagens Eu escolhi Eu escolhi Algumas Porque São Não sei quantos Séculos De aparição Não dá Para colocar As mensagens Mas veja É preciso Respeitar Cada pessoa Na sua fé Nunca se deve Desprezar Alguém Por causa De suas convicções Os crentes Se separaram Um dos outros Mas Deus Dirige Todas as religiões Mas Deus Dirige Todas as religiões É errado Não é fé católica É contra a teologia Católica Não pode ser Nossa senhora Como rei Os seus súlidos Por meio De seus ministros Somente Jesus Cristo É o mediador Da salvação Isso é heresia Nossa senhora Nunca teria Dito tal coisa Logo É falsa As aparições Medjugorje Ela falando Não se pode ser Cristão Sem respeitar Os outros Sejam eles Muçulmanos Ou ortodoxos Em Deus Não há divisões Nem tantas religiões Fostes vós A criar As divisões Do mundo O único Mediador É Jesus De novo A expressão De uma doutrina Contrária A fé Doutrina Contrária A fé É falsa Não está contra A teologia Católica Certo dia Padre Tomislav Pediu a Nossa Senhora Através da Evidente Helena Querida mãe Como pode Jesus Rezar A noite inteira Sem se cansar Ela respondeu Jesus teve um grande desejo de Deus É errado Jesus é consubstancial ao Pai É Deus verdadeiro Sendo Deus verdadeiro Não sente falta Não sente desejo de si mesmo Mó Falsas as aparições De Mediador Os cristãos Que vêm à igreja Sem preparação Sem comunhão Sem fazer ação de graças Após a missa Seria melhor Que não viessem É errado Está contra a doutrina Está contra as orientações Da igreja Temos que ir sim Somos obrigados sim Se não nos preparamos bem Nos preparemos Se não nos confessamos bem Nos confessemos Nossa Senhora Entre aspas Não pode dizer Que é melhor ficar em casa Não pode ir contra o mandamento Da igreja Logo são falsas As aparições De Mediador Outra coisa importante E muito importante O Vaticano A Sagrada Congregação Para a doutrina da fé Vai condenar os freios O padre Vlasic O Tomislav Vlasic Ele caiu em censura De interdito Lete sentencia Reservado a esse descastério Vai falar a congregação Para a doutrina da fé Mandando para o bispo Respeito ao padre Tomislav No dia 30 de janeiro de 2008 O decreto da congregação Menciona que o padre Tomislav Foi denunciado à congregação Por difusão de doutrina Dúbia Manipulação de consciências Misticismos Suspeito de desobediência Para com ordens Legitimamente publicadas E acusações Contra Sextum Ter estudado o caso A congregação Durante seu congresso especial Decretou as seguintes sanções Contra o reverendista Um padre Tomislav Vlasic Que Nossa Senhora Teria escolhido Para ser diretor espiritual Do ocidente Residência obrigatória Em uma das casas Da ordem Na Lombardia Itália Entre outras Um curso Obrigatório De formação Teológica e espiritual O diretor espiritual O diretor espiritual Que Nossa Senhora Que Nossa Senhora Escolhe para dirigir Os videntes A Santa Sé Obriga Um curso Obrigatório De formação Teológica e espiritual Obriga Um curso De formação Teológica e espiritual Ou seja Várias e várias Condenações Dizendo aqui O padre Vlasic É avisado de antemão Que em caso De obstinação Um processo penal Judicial Iniciará Objetivando sanções Ainda mais duras Não excluindo A demissão De estado Presbiteral Tendo em mente A suspeita De heresia E cisma Assim como Atos escandalosos Contra cesto Agravados Por motivações Místicas Ou Ou seja Ou seja Ou seja Entendeu? Pois é Coisa séria Diante dessa confusão toda Não é Nossa Senhora não Não é Não pode ser Boa noite a todos O que é isso? Tô